Felipe Cheregato, mandou 50 aqui ó, parabéns vocês são top demais, tamo junto. Vou começar a faculdade de engenharia e quero um notch de até no máximo 4.500, qual a melhor recomendação? Lenovo Lock. 4.500? Pô cara, o Lock seria uma recomendação, esse que vai apontar na mesa aí, Nitro 5 seria uma recomendação também. Pô, tem uma outra indicação, só que daí ele tem que dar duzentinha a mais, 250 pra ser bem justo. Aí você tá pedindo um superchat de duzentão pra você dar uma indicação pra ele? Não, 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 tem uma indicação que ele irá ter que pagar duzentos e quenta a mais, que é o Tuffy. Tuffy, é verdade, o Tuffy é uma excelente opção pra você, mano. Tuffy Game F15 aí, pega a versão em 7 se for pegar, tá? Mas o Tuffy Game F15 é essa mesmo, é a versão que vai estar uma barata aí. Então é, Tuffy Game F15 seria excelente. Ah, pô, o Tuffy Game F15 pode servir também, dá uma olhadinha nos conteúdos dele, mas pode servir também. Resumindo, Felipe, notebooks com uma 30, 50 e um bom processador. Tuffy, acho que seria uma das melhores escolhas se você puder chegar, mas vai estar um pouquinho acima dos seus 4.500 reais. Agora, sendo bem sincero, é mais pra trabalhar? Ah, pô, não é tanto pra jogar, é mais pra trabalhar. Dell G15 eu acho que é melhor que Nitro e Lock, então, por causa do processador. Game F15 12.450 HX. 13.450 HX, aliás. É. Porque o complicado do Lock e do Nitro é o fato de ser um 12.450. Em relação ao Lock e Nitro, sim. Agora, contra o Tuffy... Então, o Tuffy é do 12.700H. Não é muito diferente, o HX vai ganhar alguns cenários do 12.700H em outros, só que o Tuffy é muito mais leve, muito menor. É, se puder chegar no Tuffy, o Tuffy seria excelente. Se você levar em mochila, dentro de transporte público, aí você vai sentir a diferença, Tuffy e fonte, né? Sim. Exato. Um peso bastante diferente. Isso se você quiser um forte, tá? Porque eu sei que em engenharia você vai usar lá os AutoCAD, AutoCAD não sei se vai usar, né? Mas os programas de modelagem 3D... AutoCAD, Fatworks, é... É, e aí é bom você ter uma placa de vídeo forte, mas se você me falar, pô, não preciso tanto de placa de vídeo, aí até falaram no chat, dá uma olhadinha no VivoBook também, né? Você vai economizar e de repente já te leva um bom notebook aí, já o suficiente para estudar. Não vai ser dos mais fortes, né? Não vai ser um nível Tuffy, mas o VivoBook 16X seria uma excelente opção aí também. Salve, Fabinho. Fabinho está no chat aí, ó. Fala, Vente. Salve, Fabinho do chat, meu irmão aí, ó. Já mandaram, inclusive, um salve para ele. Tamo junto, Felipe. Muito obrigado pelo Superchat. E, ó, pessoal, passando aqui para avisar que nós temos o nosso site de promoções, o benchpromos.com, onde a gente posta promoções de notebooks e periféricos, então, depois vai lá dar uma olhada que você vai curtir, fechou?